Telespetadores, Presidente do Parlamento Nacional, foi o tempo, semana, ida, para bancadas parlamentares, a tua presença, candidato FON, para o Conselho de Imprensa. Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, foi o tempo, semana, ida, para bancadas parlamentares, a tua presença, candidato FON, a fã em dia de votação, e segunda-feira, a lhe cria. Órgão legislativa, né, a dia de votação, para o membro FON, Conselho de Imprensa, também, candidato, se partido político, UDT, frente mudança, la prensa e critério, enquanto o partido Fretilin Rássic, retira, nha, candidato. Tamba, né, Aniceto Guterres, se partido político, Sira, a tua presença, fale proposta, a candidatura FON, nuné, belazenda ricas, ba votação. O legislador, macten que, cumprir, leite, letra, leite, até, te, bom, vós, quando tem que, ide tem que jurista, ide tem que jurista. O si mesmo é, Hanoi, me, me, e, te, a lavela, continua, hoje, elezão, né, enquanto tem que, tem que, a candidato, selo, me, jurista. Me, me, para asum, me, sete dias. Entretanto, i, plenaria, deputada partido, junto, Olinda Guterres, seteten, mas que la, apresenta, candidato, me, apoia, candidato, partido, CNRT. Presidente Bankada Fritilin, Francisco Miranda Branco, declara, dadah hikas proposta, tambah se apresenta, candidato Fung. Mandato membro, Conselho Imprensa Atual, termina i, alorun sanulo, fulang mayu, tinan, riundro a, ruan nulo. Fortunato Martins, Elvira de Carvalho, RTTA.